E agora as novidades climáticas com Rosângela Rocha. Rosângela, boa noite pra você. Olá, Virgínia, boa noite. Rosângela, essa semana aí não foi de muita chuva, né? Pelo menos aqui em Teresina. Vai dar trégua chuva ou tem mais chuva aí nos próximos dias? Tem mais chuvas nos próximos dias e chuvas rápidas e com curtos períodos de sol. Isso é o que a meteorologia prevê para os próximos dias em várias áreas do país, especialmente no Nordeste, onde o clima deve oscilar entre sol com variação de nuvens e pancadas isoladas de chuva. Agora no mapa, o tempo em todo Piauí. Este final de semana deve ser chuvoso em todo o estado. Há previsão de períodos de sol, mas sempre entre muitas nuvens e com tempo abafado, o que possibilita chuva a qualquer momento. E esse clima de pouco sol e chuvas rápidas promete ser agradável, com temperaturas que não devem passar dos 32 graus, como é o caso de Teresina e de Piripiri. Nas cidades, há previsão de chuva de curta duração no decorrer de todo sábado e domingo, com possibilidade de trovoadas. O mesmo deve ocorrer na região do semiárido. Em Picos, a mínima deve ser de 22 graus. Dias de chuva também em Eliseu Martins, onde a mínima cai para os 18 graus. Em corrente, a abertura de sol somente na manhã de domingo. Na cidade, a mínima deve ser de 20 graus. Música 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 Música